Hipop Rádio 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 Moçap, para quem não te conhece, porquê duplo já agora? Ora, antes de mais boa noite a quem nos está a ouvir, obrigado pelo convite também. Obrigado a nós. Também importante. É assim, basicamente duplo parte pelo meu nome, eu chamo-me David, tenho os dois Ds, ou seja, não acabem em E. E nos meus inícios, há 14 anos atrás, sensivelmente, eu chamava-me duplo D, ou chamavam-me por duplo D, mas com o passar dos anos, duplo D, tomava-se chato pelas palavras. O pessoal começou-me a chamar mais duplo, duplo, duplo. E colou. E colou, ficou o duplo por aí. E basicamente, com o crescer, com o fazer música, também acabas por ter essas influências quando tentas trabalhar algo musical. E este álbum acabei por definir melhor essa variedade que eu quero e focar-me mais num estilo mais roqueiro, posso avisar desde já. Ou seja, no meu verbo, vamos esperar um duplo mais roqueiro, tanto na produção? Sim, sim. Mas a nível de participações, queres revelar? Posso ser sincero que a nível de participações da MCs tenho o Isto é Branco, no Divididos, e tenho o meu Man SP também a fazer uma participação comigo num instrumental também produzido por ele, que está a qualquer coisa também. E tu nesse álbum vais produzir quase todo, preferes rimar? Como é que vés a preferência a isso? Tenho uma mistura. Tenho quatro instrumentais meus, se não estou em erro. Tenho outros três ou quatro do SP. Tenho um do Lazy também, um grande habito do Lazy. E tenho três beats de um produtor internacional inglês. Ok, queres revelar nome? Ensino Beats. Ok, muito bem. Já agora para terminares, falaste do álbum Movere. Porquê esse nome já agora? Basicamente porque Movere provém da palavra movimento, de latim. Ok. E pronto, significa movimento, fazer acontecer o Movere-se-te-para. E este álbum acaba por ser um álbum bastante motivacional a meu ver, ou seja, falo muito da motivação que tento dar aos meus amigos, aos meus pais, ao meu grupo de artistas, etc. E fazia todo o sentido então esse nome de movimento, então. Exatamente, com essa mensagem. E para o Portugal também, ou seja, está interligado. Exatamente. E do álbum já agora? Ora bem, porquê dogma? Basicamente é pelo aquilo que a própria palavra diz. Eu sempre acreditei que ia fazer rap, estás a ver? E um dogma é aquela verdade incontestável, estás a ver? Ou seja, para mim eu nunca contestei, tipo, para mim mesmo a vertente que eu tinha no rap, estás a ver? Pronto, e basicamente foi isso. Eu sempre acreditei que ia fazer rap, dogma fazia sentido, pelo menos não. E comprova-se nesse sentido. E agora vamos falar um bocadinho dos teus últimos dois projetos. Lançaste o Genesis volume 1 em 2016. Correto. E lançaste o volume 2, também de Genesis, no mesmo dia em que a rádio e o Hipop Rádio foi criado, até foi um exclusivo. Foi um exclusivo, está certo. Exatamente. Queria falar contigo um bocado destes dois projetos e quero que tu os distingas, para quem não conhece o teu trabalho, o que é que os distingue? Apesar de só terem sido feitos com um ano de diferença, o que é que achas que são as principais características que diferenciam estes dois teus projetos, estes teus últimos projetos lançados? Pá, acho que o primeiro é muito intimista, estás a ver? É uma cena muito interior, como a própria cor do disco até indica, ou seja, a gente analisar o espectro de cores. É uma cor muito mais fria, muito mais distante, estás a ver? E o segundo, o volume 2, já até a própria sonoridade, já transmite para situações mais atuais, estás a ver? Se calhar para sensações e histórias que qualquer um de nós já passaram e não necessariamente que eu, ou Ipaneseu, tenha passado. Acho que é isso. É a mensagem em si de cada um, é muito mais interior. E o outro, digamos, que é mais universal, digamos assim, e depois a sonoridade, estás a ver? Claro. Não é mais atual. E isso nota-se muito, por exemplo, que tu és fã do Bombé, falaste há bocado do Bombé produzido, por exemplo, por duplo. Sim, sim, sim. Mas nota-se que também já começas a fazer transição para o trap, não é algo que rejeitas. Isso nota-se no segundo projeto, é algo que tu já começas a abrir mais... A ideia era mesmo essa, porque assim, eu em termos da música ou do rap que eu gosto de fazer, eu não me gosto de prender a um estilo. Acho que o artista é a coisa mais livre que existe, estás a ver? Desde que eu respeito a mensagem que eu acredito, aquilo que eu estou a fazer, acho que isso é válido. E eu no Genesis 2, e mais ainda no 3, quando me senti preparado para fazer, porque foi em um terceiro volume, eu quis mesmo isso, eu quis explorar, ter versatilidade, porque são 17 temas, tens Bombé, tens cenas muito mais calmas, tens trap, não rejeito. Eu gosto é de fazer rap e música. Procuras fazer boa música, neste caso. Já, basicamente é isso. Ou seja, em 2016 lançaste o Genesis 1. Sim. Em 2017 o 2, e estás a preparar o 3, certo? Não estou a preparar. Vai ser este ano? Não, não. É assim, não há previsão porque eu acho que me superei até no Genesis 2, quando eu avalii uma altura, mais ou menos quando eu tinha metade dos temas escritos, que eu não estava a conseguir escrever. Porque pá, não queria escrever qualquer coisa, porque eu não gosto de fazer isso, estás a ver? Claro. Pronto. E para o 3 quero mesmo, tipo, uma separação a nível até de musicalidade e de rimas, de flow, estás a ver? Sim, sim. Se me pedisse agora para fazer um volume 3, que trouxesse alguma coisa de novo aos outros, eu dizia, não consigo, estás a ver? Claro. Então estou à espera dessa evolução, de viver o rap também, para poder depois trazer um volume 3 que vai fechar depois a cena, estás a ver? Por isso é que eu estou a aguardar. A trilogia. A trilogia. Mas é isso mesmo, é uma trilogia. Exatamente. Quer dizer, pelas cores, pela mensagem. Por isso quando eu me senti preparado para, vou começar a fazer a cena, porque para já não há. Não há gênesis. Aproveitar a deixa das cores, falaste há bocado da importância que tem uma imagem no teu álbum, as cores frias no primeiro e depois a mudança de cor de álbum para álbum. Exatamente. Até te pergunto a ti, dupla, há bocado mostraste man-off na capa do teu álbum, ao ver. Fala-me da importância que vocês tentam ter nas capas dos álbuns, o quão importante é uma boa capa para que o vosso trabalho também transpareça antes das pessoas ouvirem a própria música. Eu posso dizer que deve ser das coisas mais difíceis que temos. Porque a parte da capa, isto é assim, infelizmente sabes que se julga sempre o livro pela capa. E por mais que as pessoas dizem que não, que não, se a pessoa não gostar da primeira impressão quando vê, não compra, não quer ouvir e pode até estar ali um grande trabalho, não é por ser o meu, não é por ser o do dogma, não é por ser o teu, qualquer pessoa e a pessoa não ouve, simplesmente porque não gostou da primeira apresentação. É quase como o primeiro bom dia ou boa tarde que dás à pessoa que conheces pela primeira vez, cria sempre aquela ligação, digamos assim. Que importância é que para vocês têm, agora que estão a crescer e estão a procurar expandir-se, é que têm na vossa carreira a solo existirem numa editora? Qual é a importância para vocês que uma editora pode ter no rap e numa carreira? Que forma é que vos pode projetar que não aconteceria se estivessem a solo, por exemplo? Dogma, podes começar tu, por favor? Eu acho que é estrutura, estás a ver, qualquer coisa que tu vejas a funcionar hoje em dia e falando pelos nomes que tu destes, muitos deles, mesmo sendo independentes, têm uma mini estrutura por trás. Eu sinceramente, e não tenho problema nenhum em dizê-lo, que se não tivesse a Rocket por trás, se calhar não tinha lançado os meus dois álbuns, porque é difícil tu teres uma vida pessoal, estás a ver, com contas e responsabilidades e depois ainda tiraste tempo para fazer uma gravação, uma mistura, uma masterização, produzir uns beats, estás a ver, fazer uma capa, fazer um clipe, marcar concertos, percebes? Eu acho que, tipo, é possível, ok? Não vou dizer que não, mas é muito mais difícil, estás a ver, se te puderes juntar a pessoas que assumam um compromisso contigo e que querem levar algo positivo para a frente, acho que facilita muito, acho que é importantíssimo teres uma estrutura. Duplo, a mesma pergunta para ti. Acaba por ser a mesma coisa. Tens uma equipa a trabalhar para ti, acaba por te ajudar em vários aspectos, não é? Na parte da logística, na parte de construções, na parte de imagem e, já, tu consegues fazer tudo sozinho, sem dúvida, és capaz. Agora, tens a tua vida pessoal, não é? Tens as tuas coisas a fazer, tens prioridades, ok? Só que, entendo, desculpa interromper, pois é uma cena que eu, por acaso, lembro-me agora, que eu, ainda hoje vim a falar disso com a Beatriz e, apá, e vou-te dizer, mesmo, eu, tínhamos ido ao banco e eu disse a ela, se me perguntassem, há uns meses atrás, se o Duplo era capaz de fazer o álbum que fez e que vai lançar no dia 20, sozinho, se estivesse a trabalhar como estava antigamente, eu dizia que não. Não, não faz ideia. Depois do que eu ouvi, estás a ver, e fez e porquê? Que foi uma coisa que eu me esqueci, porque tem uma equipa, porque essa própria equipa, pelo menos nos modos em que a gente trabalha, que estamos sempre bastante juntos, ajuda também a que o processo criativo não tenha só a visão daquela pessoa, porque às vezes, pá, tu não consegues, há uma visão diferente, e às vezes aquela influência leva tão... Não, pá, um trabalho melhor. Isso ajuda, eu trouxe. Isso para vocês é prejudicial, esse peso de estarem a representar uma região que muitas vezes nem é totalmente aceito, a nível nacional, parece que têm mais dificuldades de furar, vocês sentem isso? É prejudicial para vocês terem essa responsabilidade de representarem uma região? uma zona e de serem muitas vezes associados àquele estilo nortengue de rap do Dogma, por exemplo? Pai, eu acho que, assim, eu não sinto esse peso, eu acho que é uma motivação, mas sinto que se, por exemplo, tivéssemos na Capital, se calhar, tipo, aquilo que nós trabalhámos até o momento já tinha, pá, sei lá, falando em lucro, três ou quatro vezes mais lucro, se calhar já tínhamos, sei lá, mais concertos, pá, já éramos maiores, estás a ver? Acho que, tipo, o rap do Porto ainda está um bocado, ah, porque é do Norte e não sei que é, pá, mas eu vejo isso como uma motivação, estás a falar dos maiores nomes do hip-hop nacional? Claro, claro. E eu penso, se eles chegaram, nós também conseguimos, basicamente é isso. E de nenhuma forma estou a desvalorizar, como é óbvio, o rap do Norte e não tem, mas há muito essa ideia de um estilo mais acessível. Sim, 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 sim. Duplo, pergunto-te exatamente o mesmo, tu sentes isso? Sentes que, primeiro, estás influenciado por esse rap e que é inevitável fazê-lo? É sim, a influência, a influência tenho, sem dúvida, não é? Comecei a ouvir hip-hop e era isso que eu ouvia, basicamente, porque, na altura, a internet não é como hoje em dia, não é? Os acessos não eram tantos e tu, para conseguir checar algumas músicas, arranjar algumas músicas neste caso, era complicado e o que te chegava mais facilmente era da tua terra e, sendo daqui, as pessoas, ouvimos o rap daqui do Norte. Inevitavelmente, também é diferente, se calhar, às vezes, no Norte, eu, pelo menos, noto, às vezes, um bocado isso, apesar de não notar tanto hoje em dia, temos sonoridades diferentes, é verdade. Claro. Basta, às vezes, um trap feito cá, um trap feito lá. Notas a sonoridade, que há qualquer coisa de diferença. No boom-bap, acho que não se nota tanto, percebes? Acho que agora está-se a tornar, até, se calhar, às vezes, mais difícil por causa disso, porque isto do trap, o boom-bap, é uma discussão que tem pano para mangas, não é? Para mim é tudo igual, é música, é rap, é hip-hop, são rimas, por isso não há, digamos, motivo para comparação, para guerras, não é? Mas, no boom-bap, acabavas por, sei lá, se calhar aprendeste mais um bocadinho e agora com o trap, já que também consegues fugir um pouco mais a isso que estás-me a perguntar, a nível, lá está, os pioneiros daqui, era tudo dentro do boom-bap, não é? Os dilemas, Mãe da Gap, Arrako 27, LCR, ACTS, era tudo boom-bap e hoje em dia o que tu ouves mais é mais dentro do trap, não é? Que balanço é que fazes, estes três anos, quatro, o que é que vocês têm crescido e melhorado e que diferenças é que notas, para além das pessoas que foram associando? Rapaz, acho que a grande diferença que noto é que as pessoas já nos dão crédito, estás a ver? Que acho que é, tipo, a coisa mais difícil de comprar, entre aspas, neste meio, é crédito, porque, tipo, tu não passas a ser bom de um minuto para o outro nem a ser mau, passas a ser bom quando as pessoas dão crédito. Acho que foi, tipo, a coisa mais difícil de comprar. O balanço que faço destes quatro anos, quase, opá, é extremamente positivo. Acho que melhoramos o nosso produto e o nosso local de trabalho e aquilo que damos aos nossos artistas e clientes, que era nível de imagem, de som, por isso acho que é, o trabalho que temos feito acho que é positivo e queremos continuar, porque o nosso intuito é sempre esse, melhorar para os nossos e para quem nos ouve. E tu, Duplo, queres acrescentar alguma coisa? Não, não, acho que está tudo dito. Está tudo dito, foi. Muito bem. E vamos então falar da próxima festa que vocês vão fazer no sábado, dia 20, certo? Que irá contar com o Jackpot BCV, Isto é Branco, com a Rocket Music, mas também com o duplo... Sim, vou apresentar o meu álbum, o meu ver, digamos, a apresentação oficial do álbum, que também vai estar à venda por 5 euros, depois na porta, por isso, quem quiser, também temos bilhetes à venda para 6 euros. Vamos ter o Jackpot, que vem de lá de baixo para apresentar também coisas dele, temos o Isto é Branco, que vem apresentar trabalhos da mixtape antiga e possivelmente uns trabalhos novos, depois temos a Rocket Music a fazer, digamos, uma aberturazinha especial, temos os homies que, por acaso, não estão no cartaz, mas vão fazer uma breve abertura com o DJ, vem do Algarve, diretamente do Algarve, para fazer um breve show e esperemos que seja uma boa festa com o pessoal a dir e que seja, como sempre, eu conheci o Art Club. Curiosidade, e essa associação ao Jackpot, vem de algum lado, tem algum tipo de conhecimento pessoal? Para mim, foi mais pessoal, porque é um gosto também, gosto de, como artista, é um rapper que admiro, tem um bom rap, umas boas letras, uma boa versatilidade e na altura de escolher também quem gostava, não é porque vou apresentar o meu álbum no Art Club, para mim, é especial, eu queria que fosse o mais especial possível e decidi então convidar o Branco, o Isto é Branco, porque primeiro já participava no meu, participava no álbum e o Jackpot, por ser um artista que admiro o trabalho dele e acho que fazia todo o sentido, também é, está aí a subir, tem o seu rap underground e acho que... E nunca esteve no Porto? E nunca esteve no Porto, com uma solo, com a, acho que já tinha tocado o Ser Humano ou algo assim do género, mas como Jackpot, Jackpot, como cartaz, e acho que merece também. É uma lacuna que irá ser então colmatada, deixe-me só fazer-vos esta pergunta, o vosso concerto já estava marcado para a sala 2 há algum tempo, para este sábado, surgiu a questão do Slow Jay, eu que tenho que vos falar sobre isto, posso falar contigo Dogma, para começar. Slow Jay marcou um concerto para sexta-feira, no dia anterior, dia 19, aquilo esgotou rapidamente na sala 1 e acabaram por expandir a data para dia 20, ou seja, coincidindo, nas salas 1 e 2, o concerto de Slow Jay com a vossa co-festa que falamos agora. E se de alguma forma acham que vos pode prejudicar ou beneficiar, se isso de alguma forma vos causou algum tipo de transtorno, se... É sim, foi aquilo um pouco que nós falámos há bocado, neste momento o hip-hop já tomou dimensões tão grandes que acaba por ser natural tu teres duas festas em simultâneo, percebes? Já faz parte do negócio. Na nossa parte acho que não há assim grande transtorno porque assim, apesar de ser hip-hop, digamos assim, são dois estilos diferentes. De certa maneira podes dizer que quem vai ver jackpot e duplo não vai ver Slow Jay, acho que é hip-hop mas é uma onda diferente. Acho que só beneficia o movimento, digamos assim, acho que não... Não nos fez confusão, então. Acho que dá para toda a gente, aí tranquilo. Quando quiseres. Do nada nasce tudo, e quando crias tu podes mudar o mundo, quando crias podes vir a mudar tudo, se tudo muda à tua volta num segundo. Então haja luz e vida no coração de quem te guarda, é essa a salvaguarda quando a vida não te ampara. Tu vês o dia e a noite, mas não vês o teu futuro. Então haja luz e vida no coração de quem é puro. Tudo é prematuro e inocente, e tu talvez não vejas como, possas saciar a fome sem comer aquele fruto. Nunca digas não beber, dei água que te faz viver. Também tu podes sonhar, também tu poderás ver. Por isso basta, tudo se cria num segundo, e tudo que nasceu do nada foi enterrado neste mundo. Morre cego, surdo e mudo, mas pode eternizar-se em ti. Do nada nasce tudo e logo após renasce em ti. Génesis, o início de tudo. Peace. E foi Dogma. Muito obrigado Dogma e espero que estejas preparado duplo. Obrigado a ele. Vai ser difícil, para a gente fazer assim uma capela dessas. Toma! Eu vou apresentar uma capela que é o seguinte do meu álbum, que é a faixa mais diferente que eu tenho no álbum, por isso aqui vai. Atrapalhado, um pouco preocupado, parado, chateado comigo na verdade. Topar vi sem vontade de procurar mais algo, sentado à beira-mar com água até aos sapatos. À chuva haver o tempo, o passar e nada. Caras tristes vão passando com dezesseis varas. Sem taras perdidas não faço caso, sem mágoas esquecidas vou perdendo o meu espaço. E corro é pouco poço, sinto nos ossos, os quilómetros percorridos atrás do mesmo osso. Sem estofo, tiro a vergonha do rosto e estou disposto a conquistar um posto. Cada passo dado em frente, mais um ponto que somo, sem retorno, engolido no sonho. Atracado um vício, onde me exponho. E eles dizem que a vida está difícil, quando não compreendem que a culpa é de quem vive. Tudo é tão frágil, quando tens a noção que tiveste os teus limites. Barras! Muito bem, foi então dogma e duplo. Muito obrigado aos dois novamente. Obrigado, Zé, que agradecemos. Mais uma sessão na Engenharia Rádio.